Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal Governo Barboudinho Rapaz, tentando tampar o sol com a peneira Não é de hoje, né? Desde o seu outro governo, ele passou todo o tempo tentando tampar o sol com a peneira Eles fazem isso até que não tem como mais fazer E aí eles soltam a bomba no colo do outro Que no caso, naquela época, foi do Michel Temer, né? Michel Temer teve que segurar a bomba E aí ele repassou ela para o ex-presidente Bolsonaro Que teve que lidar com o desastre dos comandantes anteriores, né? E o desastre também do que aconteceu lá em 2020 E é o que eles vão tentar fazer novamente com o Brasil Tomara que ninguém, quer dizer, que alguém faça alguma coisa antes que o pior aconteça, né? Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo O governo Lula deve liberar até sexta-feira quase 10 bilhões de reais em emendas parlamentares A medida faz parte do acordo costurado com o Congresso para pagar 60% do montante das emendas deste ano Antes do período eleitoral A abertura do Caixa ocorre às vésperas de o Congresso avaliar matérias de interesse do governo Como a regulamentação da reforma tributária e a proposta sobre a desoneração da folha de pagamento O recesso do Legislativo começa em 18 de julho Silvio, segundo as regras eleitorais aí Esse tipo de pagamento só pode ocorrer agora até 6 de julho, próximo sábado Então o governo vai despejar aí 10 bilhões, quase 10 bilhões de reais entre deputados e senadores E depois dessa data, então a União fica proibida de fazer esse tipo de repasse para estados e municípios Por conta aí das regras eleitorais Sim, isso é parte do jogo ano par Sempre assim Todo ano par tem eleição no Brasil Então há restrição de data O seu governo só pode liberar dinheiro Esse dinheiro é dinheiro já carimbado no orçamento Para deputados e senadores Majoritariamente, evidentemente, deputados Por quê? Por causa da restrição do calendário eleitoral Então o prefeito precisa que o dinheiro chegue Portanto há uma corrida, uma pressão do parlamento para cima do executivo Para que o dinheiro chegue Que é essa obra que está todo mundo vendo acontecer na sua cidade O asfaltamento foi feito recentemente, é novo A revitalização de praças, quadra esportiva, dinheiro para Santa Casa O prefeito começa a aparecer mais, inaugurando faixa, cortando faixa aqui, cortando faixa ali O vereador, claro, está todo mundo procurando voto Então o prefeito pressiona o deputado num jogo que vai se refletir daqui a dois anos Quando o deputado tentar um novo mandato, ele vai cobrar do prefeito esse apoio Ou seja, o apoio da base eleitoral Então o governo, claro, negocia isso no varejo São as tais emendas PIX, como ficaram conhecidas Por que PIX? Porque o dinheiro cai imediatamente lá na ponta, no caixa da prefeitura e já pode ser usado É uma forma de driblar não só a lei eleitoral por si Mas principalmente a transparência, o Tribunal de Contas da União Então o dinheiro chega mais rápido, o prefeito usa com mais celeridade Por isso foi apelidado de emenda PIX Isso, quando o presidente era Jair Bolsonaro, tinha uma série de nomes Orçamento secreto Olha, é o escândalo das emendas Vem aí o tratorzão Vem aí o emendão Agora é o Lula Então a imprensa majoritariamente, a imprensa tradicional Trata como um governo que quer liberar recursos para as prefeituras Para que o cidadão tenha obras É claro, é tudo com muito amor, porque é o governo Lula E aí, evidentemente o Palácio do Planalto coloca uma ou outra pauta econômica Porque pauta de costumes nenhuma vai passar no Congresso Nacional Conservador De direita Mas coloca ali algumas pautas da sua agenda econômica O Centrão vota e vai parar por aí Vem o recesso, vem a eleição Acabou de passar o São João Congresso agora só no finalzinho do ano E aí, Pioto, do total aí de 52 bilhões de reais no Orçamento 2024 Previsto aí para emendas parlamentares O governo se comprometeu a liberar cerca de 40% até essa trava eleitoral Até o dia 6 de julho, próximo sábado Esse porcentual então representa 22 bilhões de reais em pagamento de emendas para os parlamentares Um dos objetivos é mexer na reforma tributária Ou seja, a regulamentação da reforma tributária Que veja só qual é, digamos, o predicado da reforma tributária Ficou bom, ou pelo menos bom, ou alguma coisa melhor Porque o sistema anterior, o vigente, é muito pior Quer dizer, não é que melhorou Simplesmente ficou menos ruim Ou seja, menos ruim não é uma coisa que o Brasil precisa A reforma tributária do governo tem um negócio chamado imposto seletivo É o tal do imposto do pecado É onde, para se ter uma ideia, está se pretendendo colocar a carne Ou seja, o frango não teria taxação E aí coloca-se carne de primeira ou qualquer carne bovina ali Nesse imposto do pecado Imagina você colocar um Brasil que é produtor de carne Um dos maiores do mundo, inclusive Com qualidade cada vez crescente e reconhecida no mundo Nós sabemos disso Teria uma carne, a carne produzida, por exemplo, no Mato Grosso Que é grande produtor em Goiás e tudo mais No imposto seletivo, o imposto do pecado Comer carne agora virou pecado no Brasil Porque o Lula veio com a ideia do frango Embora tenha prometido picanha Agora, qual é o julgamento de mérito que os parlamentares vão fazer Com essa distribuição dessa dinheirama toda? Ou seja, não tem nenhuma discussão, nenhuma reforma que é constitucional Sem contar um monte de bobagem que está lá Que vai fazer parte agora da Constituição Sendo que a Constituição deveria, obviamente, colocar só os princípios básicos ali O que é realmente intocável Não, tem até lei de absorvente dentro da reforma tributária Tem uma série de coisas que foram colocadas ali Durante essa negociação que foi completamente atropelada pelo Congresso Porque, obviamente, houve liberação de cargos e emendas Ou seja, a discussão técnica do mérito foi completamente prejudicada Continua agora na fase da regulamentação Que reforma tributária vai sair disso? Bom, eu tenho até receio de imaginar Mas boa que não vai ser Bom, e hoje, dia 1º de julho O Plano Real completa 30 anos A moeda lançada em 1994 no governo de Itamar Franco Derrubou o caos inflacionário de quase 3 mil por cento ao ano no Brasil Quatro anos depois, em 1998 A inflação de 50% mensais foi reduzida para praticamente zero Sem congelamento ou controle de preços Tempos depois, em 1998 Então, o candidato à presidência Lula, assim como o PT Ainda se posicionava contra a moeda Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo Em 2 de julho daquele mesmo ano O petista afirmou que o Real era uma fantasia Está aí, Augusto Essa reportagem de 1998 O PT foi contra o Plano Real Um plano que é estudado no mundo É um case, um caso de sucesso O Plano Real que trouxe uma estabilidade para um Brasil tão estável E já sobreviveu a tantos mandatos, a tantos presidentes E seguimos aí com uma moeda que infelizmente está desvalorizada aí Nesse começo de ano Mas trouxe uma estabilidade para o país Isso é inegável Não, eu vou dar um Como quem viveu aquele momento Eu vou dar Porque os brasileiros não conhecem a inflação selvagem Que vigorou no Brasil por 30 anos Nos 30 anos anteriores ao Real A inflação somou Passou de 1 4 trilhão por cento Não dá para imaginar isso aí 1 4 trilhão A moeda mudava Sem parar Cortavam zeros, etc E achava-se que o Brasil Não ia superar jamais Essa situação dificílima O Lula fez essa declaração no comecinho de julho O Plano Real foi lançado no dia 1º No dia 6 de julho A inflação diária que estava acima de 30% Chegou a 2%, menos de 2% E desde então a moeda permanece a mesma O Brasil voltou a ter uma moeda E um país sem moeda não é uma nação O Brasil não era Mudava sem parar Cruzeiro, cruzeiro novo Cruzado, cruzado novo Cortava zero O Brasil era selvagem No fim os ministros da fazenda começaram a xingar a inflação Vinha o índice Eles falavam A inflação é indecente Inflação é ultrajante Não havia o que fazer Essa equipe que fez o Lula fez um belo trabalho E o Brasil tem Essa moeda Isso é fato E é fato também que o PT Historicamente se opõe a qualquer coisa que pareça boa Eles não gostam São cegos Ou deliberadamente É uma cegueira que se manifesta Nessas horas em que as evidências gritam o contrário O povo percebe sempre mais rapidamente O Lula liderava as pesquisas E até que os comícios Nos comícios as pessoas começaram a acenar com cédulas de real E ali o Fernando Henrique acabou ganhando no primeiro turno Não é verdade que o Fernando Henrique elegeu o Lula A gente aqui lida com fatos Fernando Henrique depois de deixar o governo é outra coisa No momento Naquele momento Ele pretendia lançar Em 1998 Ele pretendia lançar Como seu sucessor O Luiz Eduardo Magalhães Filho do Antônio Carlos Ele já estava em campanha Quando morreu Dia 21 de abril de 98 Ele estava em campanha para o governo da Bahia Porque o Antônio Carlos Magalhães convenceu o Filho De que ele devia primeiro governar a Bahia Para poder ter cacife para se candidatar a presidente Está tudo decidido O Serra foi contra o Plano Real E o Serra na campanha não defendeu o Plano Real O Plano Real está aí Há 30 anos e não vai mudar a moeda Há sinais De que apesar do Lula Que sempre chamou de herança maldita O legado que ele recebeu Porque é um cínico Ele recebeu um país Sem a pressão Da inflação selvagem Repito Que era tratada pelas publicações Como um desenho de um dragão Era o dragão inflacionário Uma coisa que você não controlava Está aí Deu certo É um case mundial O Prêmio Nobel de Economia Se ressente de não ter se dado ao Plano Real Dada a genialidade do plano Com ideias de brasileiros competentes aqui Que resolveram o problema de hiperinflação Como o Augusto mencionou 33% de inflação E tem que separar isso Das atitudes políticas equivocadas Que eles tomaram depois Sim E é óbvio Porque aquilo é genial Neste momento Nós estamos tendo um problema Com a desvalorização do real Por erros Que já não poderiam mais ser cometidos Que estão sendo cometidos Novamente Por um governo Que é notoriamente perdulário E irresponsável Do ponto de vista fiscal Daí nós temos Só para se ter uma ideia Depois de pandemia E tudo No governo Bolsonaro Naquele final de 2021 Para se ter uma ideia Em dezembro de 2021 Nós chegamos a 10% de inflação Mas lembre-se Ela retomada Depois da pandemia Com as cadeias de produção Todas completamente desabastecidas Um desejo de volta Rápido Enfim Muita demanda Pouca oferta Gera inflação É lei básica da economia Mas para se ter uma ideia Como o governo atuou Para justamente resolver O problema fiscal do país Com responsabilidade e tudo mais A inflação Um ano depois Ou seja No final de dezembro de 2022 Era de 5,79 Caiu praticamente pela metade Nesse momento Nós estamos vendo A inflação crescendo A previsão de inflação Crescendo no governo Lula E por quê? Porque o governo insiste Numa fórmula Que o Brasil Já tinha deixado claro Que não queria mais Gastos exorbitantes do Estado Que já era um caos fiscal E obviamente Já era uma preocupação Com o que se chama Economia de solvência A capacidade do país Pagar a dívida Que está fazendo Porque não se espante não Quando o governo Faz dívida E não tem arrecadação Ele lança título De dívida no mercado Tesouro direto Que você compra É para financiar o governo Não imagina Que é outra coisa não E outros títulos De dívida Aqui fora do país Os bondes brasileiros Para usar uma expressão Da economia Neste momento O governo Lula Que sempre foi contra O plano real Mas se beneficiou enormemente Dele Quando assumiu o poder Depois do governo Fernando Henrique Cardoso Está jogando de novo Contra a moeda Jogando de novo Contra a estabilidade econômica Jogando de novo Contra o real É da natureza do PT Contra tudo O que deu avanço No país Ou com relação A tudo que gerou avanço No país Eles sempre foram contra É um fenômeno É um fenômeno De tragédia Deixa eu aproveitar O consta Nosso economista Aqui para falar 30 anos Do plano real Consta Saímos aí De um cenário De hiperinflação Comprou uma moeda Que trouxe aí Uma estabilidade Eu era muito jovem Ainda Antes do plano real Mas eu me lembro Da remarcação Dos preços Da maquininha Lá nos supermercados O pessoal fazia Lá no sul A gente falava Vamos fazer o rancho Que era aquela compra Aquela compra do mês Que as pessoas saíam Para o supermercado Depois que recebiam o salário Porque o dinheiro Enfim Desvalorizava Muito rápido E agora temos Uma estabilidade O que vocês estão comentando aí? Fiscais do Sanei Eu era novo Mas a mesada derretia Na época Tinha que ser quinzenada Agora vamos lá Do ponto de vista econômico Qualquer economista sério Sabe mais ou menos Como conter o dragão Inflacionário O difícil É a execução política disso Então os economistas tucanos Têm muito mérito nisso Gustavo Franco Acima de tudo E podemos recomendar Claro o livro Do nosso colega Querido colega Fiúza Os 3 mil dias do bunker Que retrata muito bem A dificuldade que foi aquilo É fácil com o benefício Do retrospecto falar Que óbvio que ia acontecer Daquela forma Não Tinham muitos inimigos Tentando boicotar O plano real E o PT Era o principal deles E para mim O plano real Junto com a privatização Da Telebrás Acho que são talvez Os dois principais Programas sociais Do Brasil Porque o benefício Para o mais pobre Foi realmente Incrível Incrível Então ele merece Todos os créditos O plano real E os economistas Envolvidos nisso Com o governo Fernando Henrique Cardoso Eu acho que isso tem que ser Em nome da Honestidade intelectual E do acerto histórico Isso tem que ser dito O problema Que eu já vi Inclusive o Paulo Guedes Falar em algumas palestras Quando eu era estudante De economia Eu lembro muito bem De uma analogia Que ele fez Ocupou A Rússia Ali Napoleão E depois Precisava vir A cavalaria A cavalaria Não veio Aí veio o inverno E começou A faltar comida Começou a tropa Ficar desanimada E a guerra Não foi vencida O que ele queria dizer Com isso é o seguinte A parte monetária Foi feita O que que faltava Vir em conjunto A parte fiscal Precisava Desarmar Porque os esqueletos Todos apareceram Quando a inflação Deixou de enganar Porque o imposto Inflacionário É o maior truque Que existe Para gastança Desenfreada Do governo Então quando Acabou esse truque Os esqueletos Todos saíram do armário Então ali Era preciso fazer Um monte de reforma Estruturante Ali era preciso Conter De forma Profunda O governo Perdulário Que nós temos No Brasil Como isso não Aconteceu O que disparou A taxa de juros Aí fica lá O Ciro Gomes E companhia Que nem papagaio De uma nota só Os juros Os banqueiros Os juros Os banqueiros Mas os juros São um sintoma É um resultado De um governo Irresponsável Então se você Não segurar Os gastos públicos Com uma moeda Mais estável Que não tem mais O imposto Inflacionário Para driblar isso Você precisa jogar A taxa de juros Lá em cima É um beabá De economia Mas para leigos Soa estranho E é exatamente O que aconteceu No Brasil Então hoje Nós estamos nessa situação Nós temos que endereçar Em algum momento O problema Mais de base Que é um Estado Hipertrofiado Que gasta muito mais Do que deveria E que gera Uma bola de neve E uma situação Insustentável À frente Que o mercado Sabe fazer conta Aí o mercado É tirado Para bordo expiatório Pelos populistas Pelos demagogos Do PT E o Lula Fala um monte de besteira De forma Malandra ou não Deliberado ou não E isso faz Por exemplo O dólar disparar E por aí vai Bom pessoal A gente está caminhando Para o que a gente Viu ali em 2018 Infelizmente E depois de tudo Eles vão falar Que foi o Gop É O Barbudinho Vai falar Que foi Um golpe O que ele Provavelmente Vai sofrer Liberar um Bi Em emendas Por dia E a gente Viu o que foi Feito Para o Rio Grande Do Sul Até semana Retrasada Não tinha Ido nada Mas Ele vai Liberar Como é que é O nome Orçamento Secreto O antigo Orçamento Secreto Né Vai liberar 1 bi 1,4 bi Por dia Para que Deputados E senadores Possam De alguma Forma Favorecê-lo Só que isso É algo Artificial Né É algo Muito Artificial E Não vai Adiantar Muito Né É como Se Eu Tentasse Encher Uma Ah é Vamos lá Eu cavo Um buraco E encho ele De água Ele vai Ficar Cheio Durante Um tempo Né Se eu Cavar Um buraco Em uma Terra Em um Chão Ele vai Ficar Cheio De água Durante Alguns Minutos Ou Algumas Horas Dependendo Do tamanho Do buraco Mas logo Essa água Vai secar O que é O que seria Mais Certo Eu fazer Seria mais Correto Eu cavar Esse buraco Jogar Um Cimento Ali No Fundo Nas laterais Concretar Tudo Bonitinho Passar Uma Manta Colocar Uma Manta Fazer O teste Para ver Se Está Vazando Água Ou Não Aí Eu Venho Com Mais Uma Remessa De Concreto Coloco Eu Coloco O piso Ou Eu posso Só jogar Água Ali Que Aí Eu Tenho Certeza Que Ela Não Vai Vazar Eles Não Gostam De Fazer O Trabalho Serviço Bem Feito É O Negócio Deles É Fazer O Limpo É Voltar Com Toda Quadrilha A cena Do Crime Gente Né Não Tem Muito Para Onde Correr Esse Pessoal Aí Está Aí Para Desfalcar O Nosso País Como Fizeram Ali Em 2018 Caiu No Colo Da 30% De 30% Ela Já Pegou A Batata Quente Já Pegou O Negócio Esquentando O trem Dando Ruim E Estourou No colo Dela Caiu Hoje O Barbudinho Chama Isso De Golpe E Vão Chamar O dele Futuramente Também De Golpe Ele 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 Caminhando De Passos Largos Ao Impeachment Basta Os Caras Abrirem O Processo Tirarem A bunda Porque O Tanto De Coisa Que Ele Já Fez Seria Digno Mas Falta Na verdade Ainda Falta Mais Algum Pouco Falta O Rombo Já Está De 1 Trilhão Mas Ainda Vai Aumentar O Rombo O Estrago Vai Aumentar O Maior Estrago Da História Do País E Nessa De Aumentar Vai Chegar Um Momento Que Será Insustentável Não Sei Se Será Esse Ano Ou Se Será No Próximo Ano Mas Eu Acredito Que Ele Não Termine O Seu Mandato Saiba Como É Evento Conservador Que Vai Reunir Milley E Bolsonaro No Brasil Veja Quem Também Vai Não Estava Sabendo Não Milley Vem ao Brasil Para Evento Com Bolsonaro E Ignora Mula Morre Aos 39 Anos Gabrielzinho Vereador De Florianópolis É Gabrielzinho Estranho Zinho Lira Sobe O Tom Com STF E Diz Que Não Sabe Para O Que Serve O Congresso Ativa Né Leira Vem Você Pagar De Jogar Palavras Ao Vento Né Ex Governadora Do Paraná Por Oito Mês Solicita Aposentadoria Vitalícia Ao STF Aí É Bom Hein Ex Estrategista De Trump Acaba De Se Entregar As Autoridades Para Cumprir Pena De Prisão Ex Estrategista Mas Por Que Entregou As Autoridades Federais Dos Estados Unidos Nesta Segunda Feira Eleições Na França Entenda Como Será O Segundo Turo Lula Afirma Que Faz Tempo Que Sem Terra Não Invade Terra Nesse País E Diz Que Banco Uma Terra Faz Tempo Será Que Para Ele Faz Tempo Quer Dizer Pô Tem Trinta Dias Quinze Dias Por Aí Para Ele Faz Tempo Quer Dizer Isso Se For Né Gente Como Ele Diz É Relativo Para Ele As Coisas Às Vezes Para Ele É Relativo Tempo A Donacracia Né E Outras Coisas Para Ele Pode Ser Relativo